Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link, aqui neste botão, onde estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar se dando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de técnico, de contador, enfim, clique aqui e inscreva-se. Também, se possível, compartilhe o vídeo nas redes sociais e vamos juntos continuar evoluindo na carreira de contador. Bom, vamos ao que interessa, que é estar resolvendo a questão número 27, que fala sobre direito tributário. Questão essa que caiu no segundo exame de suficiência de 2014 de bacharel. Então, direito tributário é muito importante estar conhecendo, afinal, está sempre caindo no exame de suficiência, também cai em concurso público e é muito importante estar conhecendo. Vamos lá então. 27. O Código Tributário Nacional estabelece que, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público, a equidade. Em relação ao critério de interpretação anteriormente descrito, assinale a opção correta. Então, aqui, tem quatro alternativas, vai da letra A até a letra D de dado, e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Vai ter três erradas e uma certa. Como a gente faz para estar resolvendo esse tipo de questão? Esse tipo de questão aqui, ela é unicamente teórica e tem que estar conhecendo a lei, tem que estar conhecendo o Código Tributário Nacional. Eles fizeram copiar e colar, na linguagem de quem usa muito computador, foi o CTRL-C e CTRL-V. Foram ali na lei, fizeram copiar, jogaram colar aqui, e a gente tem que estar identificando o que é que eles fizeram aqui. Então, vamos lá então. O primeiro passo para estar resolvendo esse tipo de questão é, o que eu tenho que saber? Bom, você vai ter que estar conhecendo a lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Que é a lei aí que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional, institui normas gerais de direito tributário, aplicáveis à União, Estados e Municípios. Mais especificamente, o artigo 108. Ah, mas eu não tenho essa lei, eu não tenho esse livro, como é que eu faço? Bom, você não precisa ter comprado livro nenhum, nem estar, enfim, nem estar tendo tantas dificuldades para estar lendo essa lei. O que a gente vai estar fazendo aqui? Ela é disponibilizada totalmente gratuita na internet. Você vai pegar o seu Google aí e jogar ali, né? Lei nº 5.172, de 66. Manda pesquisar, né? Mandou pesquisar ali. Vamos pesquisar aqui. Já encontrou aqui, né? A lei nº 5.172, no site do planalto.gov.br. Esse é o site que disponibiliza a lei totalmente gratuita. A gente vai clicar nela aqui, né? Em si, e a gente vai procurar mais especificamente o artigo 108. Vamos lá, artigo 108. O que diz o artigo 108? Que fala aí sobre a interpretação e integração da legislação tributária. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada primeira analogia, depois os princípios gerais do direito tributário, terceiro os princípios gerais de direito público e quarta a equidade. Como ele disse, além do próprio exercício, né? Você vai ver que, você vai julgar aqui no enunciado, né? Ele vai pegar essa primeira parte e dê um copiacolá. E por último, ele quer essa continuação, no caso do parágrafo 1 e parágrafo 2, que é a resposta. Parágrafo 1 diz, o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E o parágrafo 2 diz, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Conhecendo isso, aí a gente pode voltar para o enunciado da questão, sabendo aquilo. E você vai ver logo de cara, que o gabarito da questão é a letra C, de contabilidade, de coríntias. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Então aí, questão bem tranquila de estar resolvendo. Eles fizeram copiar e colar da lei. Fácil, né? Bom, então agora vamos falar um pouquinho das apostilas em PDF. O curso de contabilidade tem o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor deles? Somente a apostila de contabilidade sai por R$ 20,00. Somente a apostila de auditoria também é R$ 20,00. Somente a apostila de custos é R$ 20,00. Se você quiser todas as apostilas, você vai solicitar o pacote 4, que é R$ 50,00. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidade.tv.com e está solicitando seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, tudo feito de forma online. Tudo feito sem intermédios de correio para poder estar agilizando o serviço. Por que eu tenho que comprar essas apostilas? É muito interessante estar comprando porque você acha do canal Contabilidade TV a se manter no ar. Também você vai ter um ótimo material, um excelente material para poder estar estudando para o exame de suficiência, concurso público. Material que tem teoria, que tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência sendo resolvidas passo a passo. Fora que, muitas das aulas que é disponibilizada aqui no Contabilidade TV, todas elas são baseadas em cima dessas apostilas. Então, é interessante você ter esse material para poder estar acompanhando com maior precisão. Muito obrigado por assistir o vídeo. Clique aqui em inscreva-se, divulgue os vídeos nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade.tv E é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Deus abençoe a sua vida. Fui!